Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Mais um vídeo aqui no canal Matério da Vida, sou eu, Kai. Não sei se o som está muito bom, tive uns problemas de atualização de Windows e mexeu no programa e dá ruído e outras coisas. Chato, mas faz parte, vai o som que tem mesmo, eu não tenho um equipamento, nem vou ter. Para gravar decentemente. Então, esse aqui é mais um AF, um alfórdismo filosófico. Ele é de anime, é de recomendação, de sugestão do Léo, que não participa mais do blog do Oção do Desenho, mas que é o penúltimo, se eu não me engano, que ele sugeriu. Ele fez várias sugestões, esse aqui é o penúltimo. Em questão, ele é essa frase aqui, do Maksima Shogo, ele fez bastante sugestão do Psicopes, e eu concordo com as sugestões do Psicopes, porque Psicopes é um bom anime. Claro que tem frases que ele não sugeriu e que eu provavelmente faria, ou outras coisas, mas são coisas dele, né? Então, eu aceito a indicação e faço o debate. Então, a frase da semana, a frase de agora é... Em razão de medir o valor de uma pessoa, nós devemos, não devemos apenas pressioná-la, um real modo de testar o valor de uma pessoa, dá-la poder, testar o valor de alguém, dá-la poder. Quando uma pessoa ganha liberdade para agir de maneira, além dos laços, além da ética e dos laços da ética e da lei, você pode, se pode às vezes, enxergar a alma dela. Mais ou menos essa frase, né? Em inglês aqui, eu traduzi livremente. A frase é um pouco complicada traduzir assim, sem na mão, né? Um pouco mais na mão, né? Mas a tradução dela para o Google Translator fica... Para medir o valor de uma pessoa, você deve fazer mais do que pressioná-la. A verdadeira maneira de testar seu valor é dando-lhe poder. Quando eles ganham a liberdade de agir fora dos limites da lei e da ética, às vezes, você pode ver suas almas. A traduziu aí errado, mas, na outra vez, e a tradução do Google Translator, eu concordo bastante. É uma boa tradução. É uma frase, não é tão difícil assim, é só que no inglês é meio zoado, né? E se eu ler meio que tentando ler fluido, sabe a leitura fluida, né? Aí fica uma bosta. Mas vamos lá. Maxi Machogo chega, não sei para quem ele falou isso, provavelmente está filosofando sozinho ou falando para algum antagonista da série. Ele fala, como se mede uma pessoa? Como é que você descobre quem é uma pessoa? Primeiro, medir. Ou seja, você tem que ter um ponto de fuga, um referencial e você tem que ser um observador. Se você é um observador não, digamos, idealmente neutro ou não, é outra história. Eu nunca conheci um observador neutro na minha existência. E provavelmente eu nunca vou conhecer. Eu não sou neutro. Ninguém que eu conheça é neutro. E a própria tentativa de formular uma neutralidade é uma espécie de posição não neutra. Então é difícil de mostrar uma posição extremamente desapegada, sem interesse. Então você vai medir. Vai medir uma pessoa. Quem vai medir a pessoa? Algo que vai medir a pessoa. Geralmente um sujeito, uma subjetividade. Quem é o sujeito de subjetividade que vai medir? Quais as ferramentas, qualidades, construtividades, conteúdo que esse medidor de pessoas possui? Não sabemos. Mas a pegada é uma setinha aqui. Se você quer, você como medidor neutro, pessoa que quer julgar o outro, quer medir, quer valorar o outro. Quer saber o quanto a pessoa vale, o objeto vale. A pessoa, no caso, é o objeto. Você deve fazer mais do que pressionar a pessoa. Digamos, você quer saber o quanto a pessoa vale. Ah, dou uma tarefa para você. Corra 100 metros. Corra 1000 metros. Ou esteja nessa votação aqui em específico, com essa pauta específica. E pressiono você a dar sua opinião e a votar. Estou pressionando você. Ou pressiono você a trabalhar porque eu acabei de contratar seu patrão. Quero que você faça o serviço. Eu vou descobrir o valor da pessoa? Parte. Parte. Sim, porque eu vou dar uma quest, uma tarefa. Essa tarefa vai ser executada, vai ser efetivada pelo indivíduo que vai estar ali executando a tarefa. E dependendo do êxito, do quanto ele foi bem sucedido, do quanto ele consegue fazer bem o negócio e ter um bom resultado, eu defino o valor da pessoa. Através da pressão. Se a pessoa consegue fazer um trabalho rápido, se a pessoa faz um trabalho com qualidade, ou se em situações morais específicas, com enigmas, puzzles, charadas, quais as respostas dela? Sob pressão. Sob pressão. Ela tem que estar sob pressão. Estar sob pressão é seguir uma espécie de expectativa de resposta. É que nem você vai fazer o vestibular. Você tem cinco alternativas. Quando você está sob pressão, uma delas é certa. Quando você responde uma certa, você mede o valor da pessoa aferindo pelos dados quantitativos de acordo com a resposta mais adequada. Só que pressionar uma pessoa para responder uma pergunta, não adquire a resposta mais ideal que, digamos, tire a cobertura ou revestimento do indivíduo. Então, pegadinha, você quer descobrir quem é a pessoa. Alternativas não são o ideal para medir o indivíduo como ele é, o indivíduo no seu valor pleno. Dissertação, talvez, mas a pergunta não pode direcionar a resposta. Então, você não pode perguntar para a pessoa o motivo de, sei lá, tal elemento químico junto a tal elemento químico juntar e fazer uma reação com catalisadores que leva tal tempo para virar um outro elemento químico. Morreu. Então, isso aí ele vai dar. Você vai levar lá para poder escrever e tal, descrever como funciona a reação química. Ou, sei lá, o período da história, o ditador da história, qual o maior ditador da história brasileira, quantos ele matou, o que ele fez no governo dele e tal, você faz uma descrição. Você não consegue medir diretamente a pessoa por causa disso, porque a pergunta tem um viés de resposta. Mesmo não sendo alternativa, você vai prosear, você vai escrever de maneira dissertativa, e essa dissertação, ela vai ter um viés de confirmação ou um viés de tentativa de respeitar o parâmetro adequado da resposta. Ou seja, você vai medir a adaptação da pessoa, a adaptação cultural da pessoa. A pessoa se adapta à resposta, ela responde de acordo com o que deve ser respondido. Isso também não dá o valor da pessoa. A pessoa tem uma espécie de programação de resposta. Então, para medir o valor de uma pessoa, você não consegue através da pressão. Você não consegue através de tarefas. Não adianta você dar uma tarefa para ela e ela ter êxito na tarefa. Você não sabe quem ela é. Você sabe que ela teve êxito. Você sabe que ela, fisicamente ou mentalmente, ou algo do gênero, algumas circunferências e algumas características, você consegue sim, digamos, abstrair, coletar, de eventos controlados, eventos de teste, onde você literalmente busca saber e medir. Porque você está qualificando o indivíduo. O indivíduo é um objeto de qualificação. Mas a verdadeira maneira de testar o valor, de acordo com o Makishima, é dando poder. O que é dar poder? Não é pressionar para que a pessoa faça aquilo que você quer que ela faça para você analisar o resultado da tarefa. Qualquer que seja a tarefa, física, mental, psicológica, você não faz ela ter um parâmetro de resposta, de encaixar quadrado em quadrado e círculo em círculo, ou fazer um mais um igual a dois. Ou pedir para ela fazer algum procedimento ético ou procedimento mecânico. Nada disso define ser a pessoa, a essência da pessoa. Nada disso é definitivo. É simplesmente circunstâncias de convivência, de potências aplicadas das qualidades mecânicas da pessoa. Você não tem a alma da pessoa. Você quer a alma da pessoa, a essência. Eu sei que eu estou falando muito pessoa, desculpa. Mas enfim, você quer a alma do negócio, que é a essência do indivíduo. Dá poder para ele. O que é poder? Tudo. É dinheiro, é posse, é liberdade moral, é liberdade intelectual, é liberdade ética, é liberdade de não ter lei, é não ter controle. É comer o que quiser, é fazer o que quiser, é ter liberdade do corpo, da mente, da alma, do espírito, ou qualquer coisa metafórica que você defina como liberdade plena. Dá poder para a pessoa. Poder é ela ter a potência aplicada de fazer o que ela bem entender. Ou ela tem uma carga enorme de poder. A gente vê isso muito em política, muito em chefe, em patrão, em dono de propriedade ou dono de alguma coisa, em pai, em mãe, em professor, em qualquer coisa que tem hierarquia e que tem alguém acima da hierarquia. Qualquer tipo de chefe, topo de hierarquia, qualquer tipo de topo da pirâmide, é aquela pessoa que tem poder. A gente viu isso e ainda vê muito em monarquia, monarquia agora no caso do presidencialismo democrático. A gente vê isso e viu muito isso em nobreza em geral, em burgueses em geral, com propriedade de terra, patrões em geral. A gente vê isso com qualquer tipo de pessoa que tem um acúmulo de ferramentas, um acúmulo de estruturas. Sejam elas estruturas materiais, sejam elas estruturas humanas, ou seja, empregados. Então, quando você dá poder para a pessoa, ou como ela utiliza esse poder, ou como a liberdade dela é aplicada, de acordo com o Makishima, define o verdadeiro valor da pessoa. Se a pessoa tem mil empregados e ela trata os mil empregados como capacho, pagando salário de bosta, e fazendo esse trabalho que nem os condenados para ter lucro e a empresa, sei lá, ser positiva, ignorando leis, ou burlando leis, ou fazendo leis, enfim, fazendo o seu jeitinho. Se elas ganharam essa liberdade de agir fora dos limites da lei, fazendo a sua própria lei, a sua própria ética, e através da sua própria lei, a sua própria ética, que a pessoa que tem poder efetivou e materializou, essa lei e essa ética do poderoso, essa ética do controlador, do governante, do cara que é hierarquicamente superior, o quão ela é aplicada, depende do quão ela é aplicada, você vê o valor da pessoa. E eu vou dizer que isso aqui funciona. Funciona porque eu já vi em professor na faculdade, funciona porque eu já vi em patrão, funciona porque eu já vi situações que têm hierarquia de verdade, em pessoas que têm, tipo, funções mais agregadas de responsabilidade, ou funções mais agregadas de, enfim, de comandar, de dar ordem mesmo, de estruturar. Quando a pessoa tem mais poder sobre você, ela consegue mandar mais sobre você. Tem uma coisa muito engraçada com diretores e com coordenadores de escola, é que o sistema estudantil, ele não é hierarquizado, ele é como se você trabalhasse com colegas e como pares. Então é muito difícil um diretor ou um coordenador dar ordem para você. Eles fazem acordos. Eles são diplomatas. Diplomatas em essência. Porque é um negócio que tem pouca hierarquia. Se o coordenador ou, no caso, a gente é funcionário público, a gente tem as leis, o Estado, a gente é funcionário do povo. Então é funcionário da máquina, do sistema estatal, que é a povo, é a população. Mas a gente não tem chefe. O nosso chefe é as leis. O nosso chefe é a negociação entre o nosso salário, o nosso horário de serviço e tal. Então é muito legal que essas relações, num âmbito escolar, elas são relações não hierárquicas. Onde você tem um professor de biologia, um professor de matemática, um professor de educação física, tem egos, tem egos, normal, tem individualidades. Mas ninguém manda ninguém. Então é sempre uma baita de uma discussão, digamos, bastante... A essência mesmo da diplomacia é a essência do que a gente chamaria de democracia. É muito democrático, em geral. Escolas, elas têm tendências a serem democráticas. Agora, você pega aluno. O professor dá nota para aluno, dá nota para aluno. O professor retém aluno, retém aluno. O professor pode exigir disciplina de aluno? Pode exigir disciplina de aluno. De vez em quando, um coordenador ou um diretor vai ter que puxar a orelha de um professor porque ele cumpriu, descumpriu regras, descumpriu obrigações, enfim, outras coisas. Mas mesmo a secretaria, o pessoal da limpeza, tem uma espécie de ambiente de respeito, de mútuo, assim. Embora o pessoal que é mais terceirizado, que não é da parte pedagógica, acabe sim se afastando. Mas a pegada que eu quero dizer aqui, a moral da história é não tem poder. E você vê que o valor das pessoas não é, digamos, na flor da pele. Você não sabe quem as pessoas são em essência. Você não sabe em que elas votam. Você não sabe o que elas fazem em casa. Você não sabe o que elas fazem na sala de aula delas. Elas podem, quando elas têm poder, elas se manifestam. E a manifestação da identidade da alma delas é quando elas têm hierarquia superior, mais dinheiro, mais controle, mais, sei lá, mais estrutura intelectual, moral. Alguma coisa que possa ser preponderante sobre o outro. Tudo aquilo que é preponderante sobre o outro é poder. Então, a frase é Para medir o valor de uma pessoa, você não deve ir. Você deve fazer mais do que pressionar a pessoa. A verdadeira maneira de testar o valor é dando-lhes poder. Dar a liberdade. Quando eles ganham liberdade, ou seja, quando eles têm essa possibilidade de florescer para qualquer direção, de agir fora dos limites da lei e da ética, quando eles se tornam a lei e a ética, quando eles sobrepõem aquilo que é acordo comum, quando eles estão acima do comum, às vezes você pode ver as almas dele, as suas almas. Às vezes não. Às vezes a pessoa não é numa fase de lei. Então, de acordo com o Makishima, tem vezes que é um pouco mais cinzento. Tem vezes que a pessoa não se aplica como poderosa, mesmo ela sendo uma má pessoa em outros âmbitos. Então, é bem difícil fazer essa análise. E é uma situação muito científica que você precisa acumular muitos dados e muitas informações para que você faça um grande panorama, com vários eventos, onde a pessoa tem várias quantidades de poder diverso. Fazer uma média de ação da pessoa para você ver o caráter dela e a constância de caráter. Onde ela fraqueja, onde ela é forte, onde, por quê, qual o motivo, qual o ambiente que ela acabou, digamos, se corrompendo e suplantando a lei e a ordem e a ética, onde ela foi desleal ou antiética, onde ela quebrou o acordo comum, onde ela quebrou a hierarquia, onde ela se sentiu acima da hierarquia, porque estava em cima da hierarquia e tinha poder para fazer isso. Onde ela, de maneira livre, exerceu a sua existência, os seus desejos, as suas vontades e a sua visão de mundo materializada junto à interação com o outro, junto à interação com o ambiente onde ela está inserida. Essa é a moral da frase do Makishima. Então, é uma coisa extremamente científica, extremamente pragmática. Dá para você fazer isso com pessoas. Com políticos, isso aqui é um loco absurdo, legal de fazer, porque político, você sabe como é que funciona. Com dono de propriedade, empresário, você também sabe como é que funciona. O berço da criação define muito as suas posturas através da sua empatia, dos seus sentimentos, da sua consideração pelo comum, pelo comunitário, enfim, N outras coisas. Mas de um modo ou de outro, e para finalizar, se você quer medir o valor das pessoas, não adianta você dar tarefas para elas, tarefas árduas, tarefas difíceis, tarefas desafiantes, desafiadoras. Mas sim, dá liberdade para as pessoas. Dá o cargo de chefia para as pessoas. Dá o manejo. Às vezes ela sente mal também a quadra, porque poder também é opressivo, ele te machuca. se você tem liberdade e você não tem habilidade, muitas vezes o poder se volta contra você e você descobre o valor da pessoa como uma pessoa tímida, uma pessoa frágil, com baixa autoestima, muitas vezes com pouca iniciativa, enfim, outras características que o poder pode revelar também na pessoa, que é a essência da pessoa. A pessoa pode... Nossa, quantas vezes eu falei pessoa nesse vídeo. Mas enfim, o indivíduo pode se manifestar nas suas fraquezas também. Porque o poder, além de corromper a pessoa no sentido de dar oportunidade para ela fazer alguma coisa, ele também dá oportunidade para a pessoa fracassar. Para o indivíduo ter uma espécie de olhar no espelho. Tem isso também. É interessante. E peço profundas desculpas por falar tantas palavras repetidas nesse vídeo. Cara, é absurdamente repetitivo o que eu fiz aqui. Mas a moral da história é essa. E desculpa mesmo. Mas aí, paciência. Espero que o áudio seja bom, razoável. E acabo por aqui com essa frase do Makishima Shoubo de Psicopes. Provavelmente primeira temporada, primeira temporada. Makishima da primeira temporada, primeira temporada. E é isso, pessoal. Até mais.